Vamos falar sobre os mangás que, de acordo com o plebiscito nipônico, as pessoas mais queriam ver por aqui, adaptados. E, assim, o mundo americano não tem quase nenhuma voz do que o japonês tem, mas, mesmo assim, é interessante se observar. As pessoas compartilharam isso, eu quero dar uma bisu e ver no que pode ser, assim. Minha opinião sobre isso, né? Não mata, não. Tá descentralizado aí pra vocês, mas é o jeito, viu? Quem tiver toque, pode sair da live, imagina. Ó, vamos lá. Quem esteve na live de notícias da semana passada, sabe que esse aqui é aquele que tem uma capa pelona de uma menina de cabelo curto de biquíni. Batuque, Batuque, né? Foram brasileiros que pediram, né? Adaptar Batuque é muito difícil, muito difícil, porque a produção, né? A produção do nosso querido autor de Usogui é muito boa, então é muito difícil pra gente conseguir adaptar o traço dele. Infelizmente, eu tô confundindo o nome do autor de Usogui, gente, qual é o nome do autor de Usogui que eu tô confundindo com o do Usogui? Que ódio. Qual é o pseudônimo dele que eu não sei, esqueci. Enfim. Kakunaru Uewa? Não conheço. Ryoko. Ryoko é interessante. Já é um caso mais interessante, Ryoko. Ryoko tem volume, nem tem no mal, né? Porque é um compiladão, um volume de ação à la Mine Fujiko, tá? Dengeki Daisy é bom. Dengeki Daisy é bom. Mangá é interessante. Merecia uma adaptação. É de fácil adaptação. Seitokai ni Moana waaru. Modesta parte, não conheço. Darmut no Kouzai. Não conheço. Sakou. Obrigado, obrigado. O autor de Batuque é Sakou. Sakou. Kana Samais, Easy as Hell. Não conheço, né? Espero não conhecer. Banou, não conheço. Nine Peaks é curioso. Porque Nine Peaks, os caras já querem... Os caras... Olha, esses três infiltrados aqui... Querem a adaptação de Nine Peaks. E Nine Peaks tem 70 capítulos. 70 capítulos. Pô, como é que você vai adaptar isso, né? Como é que você faz isso? 70 capítulos... Poxa, vai ter 10 episódios? É muito difícil, né? Tem pouco planejamento pra isso. Deep Sun. Não conheço esse Deep Sun. Mao. Eu leio Mao. Mao é ok. Mas, tipo... Ninguém vai assistir, né? É da... É da Rumiko. Diamond is Rough. Não ligo. Ogami Tsumiki. Não ligo. Orb. The Movement of the Earth. Esse não vai ter? Esse Orb literalmente não vai ter? Da Madhouse, ainda por cima, eu acho. Então, tipo... Ah, eu quero muito ver esse anime aqui. Ué? Eu acho que já foi anunciado. Bizarro, né? Already has an anime in the works. Aqui, ó. Ele até botou um textinho aqui, ó. Então, já tem, né? Otário. Shibatarian. Nada demais. Matagganer. Nada demais também. Mas o traço é interessante. Infelizmente vai ser da Tezuka Productions, né? Que é um dos piores estúdios em atividade. Maguchan. God of Destruction. Maguchan foi cancelado. Então, é impossível disso aqui ter anime. Ashiteru Gamo. Não ligo. Kimetsu Gakuen. Um momento vai... Algum momento vai ter anime e é um lixo, né? Noir Exorcist. Não conheço. Noir Exorcist. Make the Exorcist Fall in Love. É uma merda. Spirit Circle. Aí sim. Finalmente, Spirit Circle. Realmente, um anime que seria um grande, um grande alento pra indústria de animes ter um anime de Spirit Circle, tá? De fato, seria um grande acréscimo pra indústria. Eu adoro Spirit Circle. Acho um mangá super sólido. E... Sengoku Yoko teve anime agora e adaptou bem. Dentre as suas proporções, adaptou bem. Vai ter o resto, né? Vai ter... Vamos ver aí como vai ser o sucesso no Japão. Eu adoraria Spirit Circle. Eu acho que Spirit Circle é a obra do Mizukami mais adaptável. Shiro Yamanto Mita-san. É ok. É ok, mas não sei por que que alguém... Nossa, quero muito a adaptação disso, meu. Meu Deus. Ghost Reaper Girl. Esse aqui, o Snow gosta, né? Beijo, Snow. Beijo, Snow. Home Office Romance. Um fofinho. Romance Romance Romance. Você já tá estampado na cara. Pode ter anime a qualquer momento. Super adaptável. Sanda. Sanda é muito difícil de ter anime. Né? Acho difícil demais de ter anime de Sanda. Mas tudo bem. É uma obra que também seria um acréscimo. Boys Render Riot. Obra homossexual. Transexual. Dificilmente o japonês liga pra isso. Eu entendo a América ter votado aqui. Colocado um destaque a ele. Mas é muito difícil de um Japão mobilizar a adaptação de uma série que não tenha apelo. Não tenha apelo pêndulum. Quando eu digo pêndulum, é justamente aquela coisinha ali pra dar um agrado na mulherada, nos caras. Opa, um personagem meio sexy. Não tenha esses apelos visuais, mercadológicos. É uma obra séria, falando sobre transexualidade de maneira séria. Então, tipo, difícil, tá? É difícil. É um bom mangá. Um bom mangá. Recomendo a leitura. Rujika to Hakasei. Esse aqui é um anime que se for pra existir esse anime aqui desse Rujika... Eu vou falando aqui de verdade, ó. Vocês vão entender o meu comentário. Vocês vão entender o meu comentário. Tá? Esse Rujika, ele só pode ser adaptado se for adaptado pela equipe de Osama Hanken. Só pode ser adaptado se for nessa equipe, assim, sabe? Pronto. Foda, campeão. Esse Rujika aqui não pode ser adaptado com... Pronto. Pode ser a equipe também da Shin Endi, que faz Doraemon. Pode ser. Pode ser. Mas é só nesse nível, tá? Só nesse nível. Porque esse Rujika, ele é um animismo. Ele tem valores animistas? Conceito. Bem conceitos. Então, pra vocês, tem que se ater a isso. Um bom mangá. Um bom mangá, vale ser. Sunny. Espetacular. Adoraria um filme de Sunny. Acho que um filme longo, né? De duas horas, assim. Uma hora e cinquenta. Conseguiria adaptar Sunny dentro dos seus conformes. Corta uma coisinha ali e aqui, mas encaixa num planejamento perfeito. E nós teremos um dos melhores filmes da história dos animes. Da história do Japão também. Dentro dos conformes da adaptação do próprio Inuo, né? Inuo mesmo. Teve um visual deslumbrante. Se Sunny tivesse algo semelhante àquilo, já seria facilmente um dos melhores animes da história. Machida Kun. No Sekai. Um bom mangá. Um bom mangá, Machida Kun, tá? Também acho que merecia um anime. É bem adaptável. Uma obra adaptável dentro dos conformes da indústria. Gigantic. Eu quero todas as cabeças dos 19 idiotas que votaram em Gigantic. Isso aqui tendo anime é uma afronta. Mas todo mundo sabe que é possível de ter anime de Gigantic. É mais fácil ter anime de Gigantic ou de Sunny? Obviamente que é mais fácil ter anime de Gigantic. E assim, né? É reflexo da indústria idiota. Só que eu achei curioso que o cara do post, ele não colocou Gigantic em 69, né? Em 69. Ele poderia ter colocado só pela piada. Mugina Into the Deep. Mugina Into the Deep tem tipo 20 capítulos. Como é que você vai adaptar essa merda? Como você vai adaptar uma série de ação em 20 capítulos em 12 episódios? É impossível. Você vai... Pensa num negócio enrolado. Uma série de ação. Uma série de ação com 20... Não. Eu já quero... Já quero anime. Porra. 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 Enfim. Eventualmente pode ser que Mugina tenha anime. Mas porra, muito difícil. Você... Agora. Boys on the Run. Boys on the Run. Gente, eu não tô levando em consideração a série que já acabou, tá? Tô falando só da potencialidade da indústria de trazer isso. E como isso pode ser adaptado. Boys on the Run, pra mim, por exemplo, é uma série que pode ser muito bem adaptada. Só que de um estúdio garrido, tá? Um estúdio que... Conciso. Porque a série tem em torno de 20 volumes. Ou é, 15 volumes. E é uma história direta. De início, meio e fim. Eu gosto de Boys on the Run. Acho um mangá muito interessante. De sua leitura. E... Seria também um grande acréscimo. Pra indústria de anime. Uma obra... Né? Uma obra como essa. Cypher Academy. Não acho que... Não acho que vá ter anime, né? É muito difícil. A revista é minúscula. Que faz Cypher Academy. Togen Anki vai ter anime. Já... Né? Já mandaram esse take aí. Togen Anki vai ter anime. Vai ser um lixo... Vai ser um lixo assustador. Anotem o que eu tô falando. Togen Anki vai ser uma merda. Uma merda. Talvez do nível de gigantic de merda. Mas enfim. O Knights. Mangá conhecido. Todo mundo tá gostando e tal. Beleza. Vai ter anime. Não tem nem... Não tem nem pra onde correr. Isso vai ter anime. Então... Tá tudo bem. A Man and His Cat. Não vai ter anime. O modelo de... O modelo de desenho. O modelo de capítulos. É muito difícil de ter anime. Se tiver anime em 5 minutos. Tá ligado? É um mangá bom. Mas dentro dos seus... Os seus modelos. Acho que é muito difícil também ter anime. Mujirushi não vai ter anime nunca. Nunca. O Urasawa não vai ter anime do Mujirushi. Não vai. Não vai. Mesmo. Mesmo. Não entra nos moldes do universo. Pra ter... Pra ter anime de Mujirushi. Tá? Bom. Não vai ter anime. Aí vamos aqui para o próximo. A cabane... A cabane rokeno... Rokeno... Honeko... A cabane... Honeko. Uma merda. Tá? Muito ruim. Não ligo ter anime ou não. Então... Wild Strawberry. Esse aqui seria interessante ter anime. Pode ser... Não precisa ser muito. Não precisa ser um estúdio tão impressionante assim pra adaptá-lo. A produção é modesta. Medaka Kuroiwa is impervious to my charms. Quero que se lasse. Dogs Red. Dogs Red tem 20 capítulos. Não tem como ter anime de Dogs Red. Acorda, gente. Esses caras são muito doentes, pô. Como é que pode, pô? Acabou de começar. Outro que também acabou de... Kill Blue. Acabou de começar. Eu tô louco? Kill Blue. Kill Blue é minúsculo. Né? Kill Blue é minúsculo. Não tem como, pô. Não tem como. Blow Me In Love. Ó, aliás. Se o Over tá aí... Tira essa aqui do Over na Garden Wall. Tira isso, cara. Já passou dos 100 contos. Tira isso aí do Over na Garden Wall. Isso vai enganar o público da Andy. A gente merece mais. Merecemos mais. Revolta. Enfim. Blooming Love também, como ele acabou de começar. Muito difícil de ter anime. Esse povo... O ufanismo aqui é de praxe, tá, gente? Não se preocupem. Tá bem? O ufanismo daqui é de praxe. Aí nós temos Even... Ah, o Windbreaker, que é um manroá. Windbreaker é um manroá. Tem mais de 500... 500 edições. Sim, tá? 500 capítulozinhos bonitos. E eu tentei ler. Achei uma merda. Não... Assim, a piada é boa. A piada é boa, mas é uma obra assustadoramente arrastada. Ela não tem nada a acrescentar. Ela vive convolutamente dizendo as mesmas coisas. E eu parei no 200. E a galera disse que não mudou nada. Então... PN isso aqui pra mim vale PN. If you... Even if you slit my mouth. Olha, olha. Só bonito. Achei curioso. Mas, né... Dane-se ter anime isso aqui. Soloist in a Cage. Não. Nunca vai ter anime, porque é um mangá minúsculo. Muito difícil de ter anime. Adaptar isso pra um filme, tá ligado? Não faz sentido. É muito difícil. Mesmo que eu ache um mangá suficientemente bom. Muito difícil disso existir. You and I are polar oppositives. Vai ter anime. Vai ter anime. Relaxa aí. Tem em torno de 60 capítulos, eu acho. Ou são 40 capítulos. Muito cedo ainda. Mas um dia vai ter anime. Relaxa. Smoking Behind the Supermarket With You. Que a gente brinca, né? Que é a Makima e o Go... E o Geto. De Pet Label, né? Igualzinho a Makima. Igualzinho a o Geto de Pet Label. É engraçado isso. Mas enfim. É... Vai ter anime também. Sucesso de vendas. As vendas são bem grandes. Né? Tem pra onde correr. Esse aí vai. Esse aí vai. Vai ter anime sim. Se brincar da mapa também. Tá? Showa Hashoten. Tem. Assim. Quantos capítulos tem? A Kanbanashi faz mais sentido ter anime agora, né? Né? Vai fazer o quê? Bom, não sei a procedência, né? De Showa Hashoten, mas como é uma obra de Hakugo, né? Vai mais sentido ter anime. Onani Master Kurosawa. Tô nem aí. Tô nem aí mesmo. Uma obra conhecida daqui, né? Do ocidente. As pessoas gostam de Onani Master Kurosawa. Eu não gosto. É... Pensamento onanista, idiota, de masturbação. Fica preocupado com isso. Aí fala pro povo. Ele muda de personalidade. Por isso, pra mim, é uma obra idiota. Que ninguém... Eu não ligo. Se você acha curioso o desenvolvimento mental do personagem, você provavelmente tem 19 anos. Você provavelmente tem 16 anos. Sabe? É uma leitura limitada à época onde você se encontra, tá? De verdade. De verdade. Eu realmente não vejo apelo algum epistêmico na obra de Onani Master Kurosawa. Só é bem escrito. Uau, parabéns por ter uma prosa boa. Isso deveria ser uma obrigação, né? Enfim. The guy... The guy she was... Ah, sim. Mas por parte de adaptação, eu não comentei, né? É muito fácil de adaptar. Porque o traço é um lixo. Assumidamente um lixo, tá? É um traço feito porcamente, assim. Vocês que já folhearam o mangá de Onani Master, vocês conseguem ver perfeitamente que é um traço ruim. E, assim, feito de maneira tola. Amadora mesmo. E... Pequeno, né? 30 capítulos, eu acho. É muito fácil de adaptar. Só que a vontade de adaptar é zero, né? A vontade de adaptar é zero. Não tem apelo algum dentro da publicidade. The guy she was interested isn't a guy at all. Ixi! Obra lésbica? Damn! É uma obra lésbica onde as personagens são bonitas. É mais fácil de adaptar, hein? Eu não sei quantos capítulos tem, né? Mas... A galera voltou aí. Lobo solitário. Lobo solitário. Kozureukami. Ah, qual a obra que você queria que tivesse anime, hein? Kozureukami. Pra ter um anime de Kozureukami, são, no mínimo, 90 episódios. Todos esses 90 episódios com a qualidade de Kaguya. Ah, Kaguya-sama? Não. Kaguya-hime. Da Ghibli. Sabe? Pronto. Pega Kaguya-hime da Ghibli e bota em 90 episódios. Aí eu acredito. Aí eu acredito. Que tenha possibilidade, né? De ter um anime assim. Se não for nesse nível, não adianta. Se não for nesse nível de adaptação, não adianta ter adaptação. Dane-se. Fica no mangá mesmo. Não importa. Se for pra ter um anime merda, um anime insuficiente, pra quê? Pra quê? Pra quê? Ninguém sai ganhando com isso. Não tem dinheiro que envolva mais Lobo Solitário. O Koiki morreu. O Gozeki Kojima também já morreu. A equipe inteira já foi, gente. Em 1970. Não tem apelo público. Não existe. Fica no mangá. É isso. Enfim. Esse mangá é muito... A autora em si é muito conhecida na América. Faz sentido. Ela tem uma gama de fãs bem grande na América. Tanto que, tipo, todo mangá que ela lança tem edição por lá. Eu acho bem pouco adaptável, tá? Muito difícil. Uma obra meio monologueira da vida. Sempre vive com solilóquios. Vive com monólogos. E solilóquios. Que impedem uma adaptação. A adaptação. Filme. Muito difícil, né? Muito difícil. Holy Land. Holy Land ainda bem que já passou. Ainda bem que Holy Land não tá sendo lançado agora. Há graças. Porque pra mim Holy Land é ruim. E tem, sim, signos que poderiam fazê-lo adaptar. Também acho que muitas pessoas poderiam gostar de ter uma adaptação de Holy Land por agora. Mas, como tem pouca visibilidade, né? O dinheiro não vai cantar tanto na revista, como na Young Animal, né? Como no anime. Acho muito difícil de ter Holy Land. A Sadora já acha um pouco mais fácil de ter, mas ao mesmo tempo... Pequeno, né? Uma obra pequena. Aquela coisa, né? Aquela coisa. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Nós passamos para... Nós passamos agora para... Blue Flag. A Onoflag. A Onoflag. A Onoflag era um mangá muito bom até o final. Era um lixo. O final todo mundo detestou. Eu não gostava de A Onoflag. Mas eu aceitava A Onoflag. Porque tem muita qualidade ali. Mesmo eu não gostando do roteiro, da prosa... Era muito bem produzido. Era muito bem produzido. Era muito bem concatenado. As coisas aconteciam da maneira como deveriam. Só que eu não gostava do enredo. Mesmo assim, tudo bem. Tudo bem. A obra flui. As pessoas gostam. Dinheiro está sendo gerado. A revista está crescendo. O autor está ganhando notoriedade. Só que aí o final é uma merda. O final é um cuspe. Um cuspe. Na obra inteira. Um dos piores finais que eu li. Triste. 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 E... Não vai ter anime. Já acabou há muito tempo. Não vai ter anime. Boys Abyss. Anunciaram o fim do mangá. Eu acho que esse aí teria anime. Eu achava que esse teria anime. Mas anunciaram o fim do mangá. E aparentemente não vai ter. É... Passar bem, né? Psyren nunca vai ter anime. Psyren tem 200 capítulos na Jump de 2006, 2007. Não. Não vai ter anime. Ninguém liga mais para Psyren. Já passou da época. Zero apelo público para Psyren existir. Só americano doente mesmo. Por um shonen. Para acreditar que Psyren vai ter anime. Pelo amor de Deus. Com o Long Generic Romance. Com o Long vai ter anime, eu acho. Com o Long... Porque eu me recordo. Com o Long vai ter um anime. Então... Ganharam, né? Já ganhou. Marriage Toxin. Muito fácil de adaptar também para anime. De verdade. Solanin. Nunca vai ter anime. Isso nunca é uma palavra muito forte. Talvez tenha um filme de Solanin. Não acho que não tenha um filme de Solanin, não. Solanin pode ter um filme sim e tal. Isso existe. Essa possibilidade existe. Mas... Mais vontade americana do que do próprio Japão, né? Não tem tanto público para isso acontecer. Hira Yasumi. Mangá excepcional. Visualmente. Para uma adaptação que presta. Hira Yasumi deveria ter... A equipe de Sangatsu. É... É... Pois é, pois é. Tinha que ter a equipe de Sangatsu para fazer Hira Yasumi. O anime perfeito de Hira Yasumi sairia da equipe da Shaft. Que fez Sangatsu. Agora, se isso vai existir ou não, eu não sei. Mas que tem chance desse anime... Tem chance desse mangá tomar uma adaptação? Tem. Então, vamos acompanhando aí. Porque as chances de Hira Yasumi ter anime são... Cinza. Que falta informação. Vermelho não vai. Amarelo talvez. E verde vai. Amarelo. Mais amarelo para ver do que amarelo para vermelho. Inocent. Não, pô. Beleza. Bora fazer. Bora fazer Inocent. Vai lá. Dá para fazer o anime sim, pô. Quem é que vai fazer a animação de Inocent? Quem é o corno que vai perder 60 quilos de massa magra desenhando Inocent, cara? Puta, traço complexo, velho. É muito difícil. É da família Sansan, que é a família executora da França, tá? Cara. Inocent tem anime. Ou vai ser um anime horroroso, tipo o Valkyria... Tipo o Shumatsu no Valkyrie. Tá? Vai ser tipo isso aí. Ou simplesmente estamos diante das melhores adaptações da história. Não tem meu termo. Ou vai ser... Ou vai ser... Se tiver, né? Porque eu acho que não tem apelação pública alguma para ter isso. Mas se tivesse uma adaptação de Inocent, ela seria ou um lixo, tal como o Shumatsu no Valkyrie, ou nós estaríamos diante de uma das melhores adaptações da história. Prosseguindo, nós temos Die Dark. Die Dark pode ter anime. Mas se Die Dark tiver anime, vai ser pela mapa. E vai ter aquele lance de 3D e tal, mas vai ter uma boa direção, né? Porque a equipe de produção do Doror Redoror é muito boa. Só que teve 3D, as pessoas não gostaram tanto. Mas pode ser verdade, tá? Die Dark está no amarelo também pra mim. Esse é vermelho com força De ter anime Americano votou nisso aqui e é burro Nunca vai ter um anime O mangá foi cancelado O mangá foi cancelado Não existe, vermelho, vermelho Não tem como, impossível Kinder Garden Wars Tem já a confirmação que vai ter anime Rumores dizem que vai ter anime Então é isso Verde, vai ter anime Tem 80 capítulos Difícil de adaptar, 80 capítulos Mas Kinder Garden tem um laço Meio slice of life Que tem possibilidade de Manter o enredo em 80 capítulos Yotsubato O autor já negou mil vezes Uma adaptação de Yotsubato Ele pode mudar de ideia, pode Mas o autor já negou mil vezes Adaptações de Yotsubato E então tipo Pra mim é vermelho Mas não vermelho escuro É um vermelho pra amarelo Porque o autor já cancelou mil vezes A adaptação de Yotsubato Impediu, né, na verdade Mas aí vai que ele morre Aí a revista vai lá e assume E é isso aí, vira festa Não que eu deseje isso Eu tô falando de uma possibilidade Eu tô falando de uma possibilidade The Horizon The Horizon Tem zero apelo japonês Essa obra aqui fez um grande sucesso na América Eu mesmo Assumo aqui ter Uma grande parcela de amor Por The Horizon Adoraria que tivesse uma adaptação Só que seria custosa pra cacete The Horizon é uma obra Muito bonita Então um anime The Horizon Seria um puta filme Bem feito O Sogi Todo mundo sabe que eu amo o Sogi O Sogi pra mim é um dos melhores séries Um dos melhores mangás já feitos Na verdade Uma das melhores histórias Que o mundo nos forneceu O Sogi tá aí Rivalizando com Ricardo III Rivalizando com Guerra e Paz Pra mim tá Não tenho nem medo de assumir isso Acho o Sogi espetacular Agora anime de o Sogi Gente Madhouse não tá mais Com essa cocada preta toda Pra conseguir adaptar 540 capítulos Gente E o Sogi é muito difícil Você ter anime Tem que ter um culhão Que não existe mais Tem que ter um culhão Que não existe mais Muito difícil De ter anime de o Sogi E a obra já acabou Tem esse detalhe também A obra já acabou Então O apelo público Da série tá em lançamento E as pessoas vão lá Vamos acompanhar Sumiu Eu fiz faculdade aqui Natal Takopi Original Sins Eu quero que exploda Americano gosta de Takopi Takopi tem um final muito ruim Não é uma obra ruim Mas o final de Takopi é muito ruim Eu quero que se exploda vermelho Witch Watch Vai ter anime Certeza que vai ter Não foi anunciado Mas vai ter anime De Witch Watch Fácil 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 É um sucesso Oil Need Skill Já tem adaptação Que é o filme lá Do Tom Cruise Então vermelho Nunca vai ter anime E Americano de novo Americano Nossa eu quero Seinen guys Eu quero Seinen Uou Eu adoro Seinen Seinen Eu escutei Seinen Uh De novo Kaoru Hintosako Vai ter anime Hintosako Verde Kokurakugai Kokurakugai Tem chances de ter anime Mas assim O resto O resto de Kokurakugai Não tá tão legal Infelizmente pode ser até cancelado Tá O Kokurakugai Não acho impossível Cancelarem o Kokurakugai Mas Primeiro vamos ver Se o mangá vai continuar Depois a gente vê Se tem uma adaptação I Am A Hero Nunca vai ter anime Impossível 260 capítulos De zumbi E não teve até hoje É porque não vai ter Vermelho Chino Adachi Terminou o mangá Não teve a adaptação Vermelho Não vai ter anime Nunca Adoraria que tivesse Adoraria que tivesse Uma produção boa Nossa Nishimura Direção Puxa uma galera ali O Oshimi Pô Nossa Ia ser bom Ia ser um anime legal Não sei se tem competência Para adaptar o traço Do Oshimi Que tá muito bom Né Mas Assim Não é impossível Só que é impossível Ter adaptação Né Omniscient Reader Quase Quase verde As pessoas Têm chance O Omniscient Reader É um sucesso Pode ser que seja O novo solo leveling Da vida Eu leio A novel de Omniscient Reader Não é ruim Muito pelo contrário Eu acho boa E espero Tancar Para Conseguir terminar Vou ao banheiro Repito Verde Aí agora Nós vamos Para a última Sacada Que aqui De novo Foi postado Por Manga X Republic Tá bem Vamos para a última Sacada Em 20º lugar Ruri Dragon Temos que lembrar Que O americano Também tem Essa vibe De Doente Japonesa De gostar De LoL E tal Então Lembremos isso Não é só o japonês Que passa vergonha Com isso Tem muito americano Que também passa E Ruri Dragon Não tem nem Ruri Dragon De verdade Tem 10 capítulos Tem 10 capítulos E Ruri Dragon Eu acho que não Tem 13 Como é que vão adaptar 13 capítulos Um episódio Um capítulo Parabéns Realmente Muito rentável Nossa Genial Quem foi o gênio Que pensou nisso Impressionante Vamos ter anime De Ruri Dragon Quem votou nisso Foi um imbecil Eu não Digo que Não pode ter um anime Pode ter um anime Mas bota aí 2027 2027 2028 Para ter anime De Ruri Dragon Por favor E eu vou falar Amanhã de futebol Amanhã que a gente Fala que eu falo De futebol My Hero Academia Vigilantes Vigilantes Não teve anime Até agora Não vai ter Porque Vigilantes Acabou Eu acho interessante Até Vigilantes Mas como Vigilantes Não teve anime Até hoje É muito difícil É muito difícil De você Simplesmente voltar A uma série Que acabou Acabou Então Tipo Não existe Possibilidade É um Vermelho Laranjada Vermelho Laranja 3 Days of Happiness Não Já teve Já teve Já teve O mangá Já teve Tudo E não Teve Apelo Público Não tem Por que Adaptar 3 Days of Happiness Não existe Motivo Para adaptar Muito Difícil De você Adaptar E Seria um Filme Seria um Filme Jagan Jagan Acabou Jagan Acabou E não Teve Anime Aí complica Aí complica Até tem Um apelo Até tem Um público Que gostaria De ter Jagan Jagan É a cara Da mapa Você quer Uma obra Da mapa É o Jagan Jagan É exatamente O que a mapa Quer Para ela Só que Acabou Aí você Não tem Aquele dinheiro Rentável De público De engajamento É limitado Então é muito difícil De você ter Adaptação De Jagan Lembrando Que isso aqui É um voto Americano Ou seja Seining Né guys Eu gosto De Seining Action Cadê o meu Seining Psicológico De batalha Meu Eu quero Eu quero Sangue E Dicotomias Eu quero Sangue Dicotomias Guys Olha Não seria Outro Em décimo sexto Lugar Tem Sukenrock Sukenrock É impossível De ter anime Eu acho Que Beiro É impossível De Sukenrock Ter anime Porque Terminou Em 2010 Terminou Em 2011 Não tem Possibilidade De Sukenrock Ter anime É muito difícil Além de que O traço É muito pesado Também O traço De Sukenrock É muito pesado Isso Seria Complicadermo Complicadermo De ter adaptação Tem vários fatores Que impedem Sukenrock Ter anime Primeiro Já acabou Há muito tempo Segundo Não existe apelo público Os japoneses Não ligam Para a existência De Sukenrock Ou não Terceiro É difícil De adaptar É muito difícil De adaptar Porque o mangá Além de longo O traço É foda O traço É difícil Então Né Complicadão Isso aí Complicado Isso aí Complicado Gatiakuta Vai ter anime Sinal verde Aí pro Gatiakuta Vai ter anime Não tem Não tem muito Para onde correr Aí Gatiakuta Pode ter anime Com facilidade Muito bonito Tá Muito bonito Acho que a mapa Vai pegar Gatiakuta Tem complicação De ser bonito Mas ao mesmo tempo O que impede O que impede De isso ser um impedimento O que conclava A existência De Gatiakuta É que Tá em lançamento Tá em lançamento Tá ganhando dinheiro Tá fazendo O bufunfa Tá Pé de meia Então Mesmo sendo Um traço Muito complicado Você colocando Uma equipe Competente Cara Também vai dar dinheiro Então É possível sim Homúnculos Está aqui Pra mim É uma surpresa Eu sei Do apelo americano Eu sei que muitas pessoas Da América Adoram Homúnculos Mas eu não sabia Que estaria Tão alto Aqui Homúnculos Olha A diferença Que faz Homúnculos Ter possibilidade E Sukenrock Não É que Homúnculos Tem um público Cativo As pessoas Do Japão Que falam De homúnculos Elas realmente Gostam de homúnculos Não é uma coisa Assim Passageira Existe um público Cativo De homúnculos Mas ele é muito Pequeno Todas as outras Coisas são Agravadas De Tipo O mangá Já acabou Muito tempo Já teve Live action É Capítulos longos Quem é que tem Culhão Para adaptar Isso aí Quem é que tem Culhão Para fazer 25 episódios De homúnculos E eu acho Que não ia adaptar Eu acho Que teria Que ter 39 Ou 50 Episódios De homúnculos Quem é que tem Culhão Para fazer 50 episódios De homúnculos Hoje em dia Ninguém Cagurabate Eu quase Eu acho Que eu nunca Falei de Cagurabate Aqui com vocês Eu só li Três capítulos Eu só li Três capítulos De Cagurabate Eu não Toquei mais Porque eu achei Um lixo Eu achei Um lixo Sei Nem Nossa Eu quero Sangue E dicotomias Cagurabate Não sabe Filosofar E não sabe Fazer ação É muito ruim Assim Vida que segue É um meme Vivo Cagurabate Mas enfim Vai ter anime De Cagurabate Só que tem um detalhe Só que tem um detalhe As pessoas Estão dizendo Que o Cagurabate É mapa Puro Pois é Parece mapa Pra cacete Eu também Acho que seria mapa Só que a Toei Animation A Toei Animation Pode se apossar De Cagurabate Tá A Toei Tá sem um projeto Um projeto Pequeno Há um tempinho A Toei aí Pode Do nada Fazer um Cagurabate E vocês nem viram Cuidado Kokonohito Esse é impossível Impossível Eu já comentei tudo Vermelho Tudo que eu já comentei De Sucan Rock Eu comento mais uma vez Traço difícil Público cativo Interessante Mas ao mesmo tempo Já passou Não Não traria Recurso monetário É Tudo que eu já comentei De Sucan Rock Sabe Tudo que eu já comentei De Sucan Rock Kokonohito Teve um filme Homenagem ali Mas acabou isso Billy Bat Billy Bat O Urasawa Sempre tem um apelo O Urasawa Sempre tem um apelo Billy Bat Billy Bat Eu não sei dizer Eu diria que é amarelo Amarelo pra vermelho Tá Porque Billy Bat Tem os problemas Que eu já comentei De Sucan Rock Grande Já acabou Apelo público Necessariamente Pequeno Até Só que tem um elemento Diferente Que o Urasawa Ele é Quisto Como um grande Autor O Urasawa O Urasawa É um grande Autor Então É possível Mas esse É possível É pequeno Porque Pluto O anime de Pluto Saiu Num aperto Gente O parto O parto que foi Pra Pluto O Maruyama Perde a régua Até hoje O Maruyama Tá decadente O Maruyama Está velho O Maruyama Tem quase 85 anos Que eu lembro O Maruyama Não tanca É fazer outro produto É muito difícil Muito difícil Mas Eu acho Muito mais possível Billy Bette Do que Silicon Rock Porque Como eu disse Em Homunculus O público cativo É grande Existem As pessoas que gostam De Billy Bette De fato gostam De Billy Bette Não uma coisa Que passou Não é substituível Billy Bette Não é substituível Tal como Homunculus Real Traço Imoral O maior motivo Que impediria De Real Ter um anime É porque O traço É assustador Se for ter um anime Seria que nem Esse The Last Dunk O Island Dunk Que teve Que foi um 3D Aí tudo bem As coisas poderiam Já se enquadrar melhor Mas Real Ter um traço Assustador É difícil Ainda está em lançamento Pra sempre Vai estar em lançamento E adoraria Que tivesse um anime Mesmo que seja um 3D Como foi o do Island Dunk Eu adoraria Que tivesse anime Sinceramente Ainda é possível Chojin X Chojin X Vai ter anime Verde Vai ter anime Certeza Certeza que Chojin X Vai ter anime E Cogito aqui dizer Que Chojin X Pode ser um dos novos Jujutsus Kaisens Da vida aí Pra mim Chojin X Ele tem uma pegada Mais Dandadam Tem Mas eu não posso Falar que ele vai ser Um novo Dandadam Porque Dandadam Nem saiu ainda Temos que ver A repercussão Do anime de Dandadam Depois Falar se Chojin X Vai atender isso ou não Porque é curioso Você olhar pra Algumas séries Que tinham tudo Pra ser um sucesso Na América E não foram Undead Unluck Tem tudo pra ser um sucesso Na América E não foi Um sucesso Teve Venda E tudo Mas não foi um sucesso A Kanbanashi Vai ter anime também A Kanbanashi Vai ter anime também Vida que segue Só quero que não seja Pra Tezuka Productions Eu quero que Que seja Pra alguma produção Production ID Pode ser Pra Sunrise Pode ser Pra Linden Filmes Mas é uma equipe Que presta Uma equipe que presta Pra Kanbanashi Eu adoraria Estúdio Dean Fazendo de novo Mas aí tem que ver Quem é que tá lá Por dentro Clovelworks É um grande estúdio Clovelworks O Ozen acabou de falar Clovelworks Olha Assume Pum Pum Americano não entende Americano não entende O próprio O próprio Asano Já abarrou A ideia De ter um anime de Pum Pum Porque Tem que ser Primoroso Um anime de Pum Pum Pro Asano Pro Asano Aceitar Um anime de Pum Pum É porque o anime Tá imoral O anime Tá assustador De bem feito Ele simplesmente Fazer um trailer Perfeito Assim Ó Asano A equipe vai ter isso A equipe vai ter o Papa Vai ter Krishna A equipe vai ter Maomé A equipe vai ter Buda A equipe vai ter Jesus Vai ter tudo Todas as santidades Ali na equipe De Pum Pum Pra coisa dar certo Porque ele não vai aceitar Ele não vai aceitar O projeto O projeto não pode ser ok Pra bom Tem que ser perfeito Então Não existe Além de que Muitas pessoas Namoraram a ideia de Pum Pum Tem um live action Porque o Pum Pum Destoando de um ser Live action Faria todo sentido também Good night Good night Eri Eu tenho Goodbye Eri Sao Narai Eri Eu Eu tenho minhas dúvidas Porque eu já falei várias vezes Pra mim A produção Do mangá De Eri Tem uma parada ali Semiótica É difícil de você traduzir isso No cinema Pode ser traduzido Para o cinema Não estou impedindo isso Pode ser que tenha um enquadramento Cinematográfico Curioso Que substitua a produção De Sayonara Eri Mas De novo Existe uma semiótica Nos quatro quadros De Eri Muito bem instalados Pelo Fujimoto Fujimoto Fez um W Aqui Bem forte Eu acho Que é possível De ter Fujimoto É muito conhecido Na indústria Tem possibilidades De ter a adaptação Mas eu não sei Se ela vai ser boa Esse é o meu ponto Tá Firepunch Como eu disse Fujimoto Está tendo sucesso Tanto na América Quanto no Japão Firepunch O Firepunch Tem um anime Para mim É um alento Se Firepunch Tivesse um anime Até mais Eduardo Se Firepunch Tivesse um anime Eu estaria feliz Tá De verdade Mas aí é que está Para ter o anime De Firepunch A equipe Tem que Tem que Tá Pegando fogo Exatamente Aquele meme Do cara Escrevendo com fogo Assim Sabe Não tem Não pode Não pode Ser um anime Da Linden Films Não pode Ser um anime Da Pierrot A Pierrot Não tanca Bleach Como é que vai fazer Firepunch Também Não pode Ser um anime Qualquer Não pode Não pode Tem que ser Da equipe Mais escrota Tem que ser Uma equipe Escrota Escrota Para fazer Bones Sabe Tem que ser Uma equipe Escrota O vagabundo É a mesma coisa É a mesma coisa Que eu falei Com Kozore Okami Você pode fazer Um anime De vagabundo Você pode fazer Não Vai ser meio Capenga ali Então não faz Não faz Você tem Você tem 130 episódios Com o traço De Kaguya Rimeo Monogatari Tem Não Então não faz Americano é muito burro Americano é muito burro Cara Por que Por que você Americano Idiota Idiota Um a cada Dois Americanos Quase Votaram Em Vagabundo O seu animal Por que Que você Quer ter Uma animação De vagabundo Você sabe Que não vai ser Bem feito É só Estudar A indústria É evidente Nunca Que vão conseguir Adaptar Vagabundo Pelo tamanho Que seja Talvez um filme Assim No susto Consiga fazer Uma coisa Próxima Mas ainda assim Vai ser Inversão Inferior Tem que ser Muito idiota Pra olhar Pra Vagabundo E pensar Que vai ter Um anime Tem que ser Idiota Boa noite Boa tarde Na verdade Quer fazer um jogo De Vagabundo Pode ser Um jogo Do Kojima Beleza Beleza Um jogo De Vagabundo Mais possível Mais tangível Mais porra Um anime De Vagabundo É beira A alucinação A pessoa Que pediu isso Está alucinando No primeiro dia Que anunciaram Um anime De Vagabundo Se a equipe Não for Jesus Buda Krishna Malmé Alá Alá Se não for Essa equipe Não vai dar certo Não existe Enfim Terceiro lugar Jojo Steel Ball Run É aquela coisa Pra mim Steel Ball Run Tem que ser Maravilhoso Vai ter anime Óbvio A WWE Productions Tem esse culhão Porque Jojo 6 Não foi Jojo 6 As pessoas Falaram a coisa De Jojo 6 E eu assino Embaixo Mesmo não tendo Terminado ainda O anime Mas eu assino Embaixo O grande problema De Jojo 6 É que não tem Nada Além Do mangá Como assim Adaptar o mangá Não é o certo Não, não Você pega a adaptação De Jujutsu Kaisen 2 E eles aprimoraram Além de darem Características Que são Intrínsecas Do anime A luta Do Chozo E do Itadori É muito boa no mangá Mas o anime Tem uma peculiaridade Que é só dele Fazendo com que As coisas existam Separadamente Enquanto Jojo Gente O anime de Jojo O quinto E o sexto Principalmente Simplesmente Pega o que tá No mangá E colore Pega o que tá No mangá E colore Pega o que tá No mangá E colore As vezes nem anima As vezes fica só O slide showzão Assim Pô, isso é sacanagem Sacanagem Aí é o que eu digo Se for pra ter Um anime de Steelbaran Que saia daqui A oito anos A gente bancando ele A partir de hoje Assim, sabe Bancando a equipe E que saia daqui A oito anos Só que perfeito Eu não quero Um anime de Jojo Steelbaran Que é a minha parte Predileta Eu não quero Um anime de Jojo Steelbaran Que é só O mangá colorido Adivinha Já tem Já tem O mangá colorido Um dos meus Mangás prediletos De ação Vai ter anime Inevitavelmente Mas eu espero Que é pra ter Uma obra Primorosa E sinceramente Sinceramente Tomar uma pílula De realidade Não vai O anime vai ser Fraco Uma pílulazinha De realidade Tá gente Vai ser fraco O anime Raramente erram Literalmente Erraram Jojo 6 Em segundo lugar 20th century boys E em primeiríssimo Lugar Sakamoto days Sakamoto days Vai ter anime Pra um ponto Vida que segue Já sabemos Que vai ter anime Então Acabou É isso aí E 20th century boys Cara 20th century boys Monster Monster ter saído Foi assim Um alento Da indústria Porque 74 episódios Do nível De monster Quase não foi realizado Na história Do Japão Isso Porque Isso porque É uma obra De início, meio e fim Não é episódica Não tem vários arcos Monster sinceramente Tem 3 arcos Ou 4 74 episódios Adivinha São 180 capítulos 20th century boys São Se você contar com 21st 20th century boys Irmão Tem tipo 28 volumes Bota 200 episódios Início Meio 200 episódios Straight Não existe O cara que pensa Que isso é possível De novo Beira o delírio Já comentei Billy Bat Tem possibilidade De ter anime Porque tem arcos Tem muitos arcos Eu acho que tem possibilidade Não estou dizendo que é fácil Estou dizendo que existe Mas se você for observar A última adaptação do Urasawa Que foi Foi Pluto Galera Pluto Pra sair Foi um parto Já falei Maruyama quase O Maruyama quase Desistiu da indústria Se é que ele não desistiu Depois de Pluto Eu lembro de declarações dele Dizendo que ia ser Um dos últimos enemes Que ele ia fazer na vida Não aguentava mais Pluto foi Complicadíssimo Complicadíssimo Desistir Não vai ser Twin Centro Boys Que vai ser fácil Né? É isso Eu queria que tivesse anime De Twin Centro Boys Do nível de Monster E tal Beleza Mas vida que segue Não vai ter Não vai ter Eu vou ter Um dos últimos Dizendo que ele não desistiu